É enrolado Não conhece meu mano, eu te explico, eu sou Aldinho Cê sabe mano, mano, eu venho só no sapatinho Eu venho só no sapatinho Com essa cara de chapado, com certeza apertou 20 pininhos Agora eu te gasto, eu sou nefasto Cê sabe, a rima é filosofia, rai tá aí, eu te arrasto Cê sabe que é meu caso, meu calendão, o poema entra estraiz Eu sou Aldinho, cê não vai passar de paz Aí, assim que eu faço, tranquilo Aí, meu mano, é sem vacilo Põe meu problema, cê não é sujeito homem E cê é feio pra caralho, e cara feia é fome Porque o mal aqui insiste, é o dia que sente Vem papo de trigo, tá testigo triste Aranha, ranha, garra, agarra, ranha, aranha Cê tenta com o Aldinho, trocadilho e cê é a canha Cê sabe, meu mano, é o dia que arreganha Eu sou o que pode, parece a taturana, seriranha Ô, foi assim que eu faço Cê está ali de frente, eu chego só no compasso É, mas joga explorar aquela história com Traveco Que cê pegou lá na lata e vai ver que nós tá Ô, 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 ô Mano, eu vou fazendo freestyle que é concreto Cê pegou três patos de trigo e dividido até Traveco Chega lá na lata, esse é direto Esse é o Aldinho que pega Traveco Tu pegou Traveco e você é meu preguês Que tá pegando Alfredo de bigode que calça quarenta e três Barulho é muito doido, moleque, eu vou te gastar Eu faço no freestyle agora, vou improvisar Olha o tamanho do teu venço, você é um pedaço Parece aquela lixeira com boca de palhaço Esse vagabundo vem chegando Você tá de marola e o nego drama vai chegando Que a alma revigora Aí meu mano, eu mando aqui na giga Pegou Traveco e deu quieto lá em um piratiniga Na praia, vagabundo, agora eu vou te gastar Eu faço freestyle e agora aqui eu vou somar O nego drama vai rimando aqui no momento Então se liga, vagabundo, eu chego aqui no argumento Sabe por que minha rima é improvisada? Cê pegou Traveco, sua puta preferida é a manga espada Porque você pegou Traveco, que se foda, que se dava Mais quarenta e cinco Em cinema drama Vem que vem Vai virar Vem Você pegou Traveco, sua casa não cai E o Zatamanco que é maior do que a Kenner do meu pai Eu tá suave, vagabundo, eu acho que eu não aguento Se liga no meu papo, eu chego aqui desenvolvendo Pego o Traveco, que se doida, que se dana Achou que é uma xereca, achou uma peca de banana Vem que vem, tá pegando o Traveco Se liga no meu papo, que minha reina é de concreto Você pegou Traveco, vai tomar doido do pinto Tem o peito duro, parece um caroço de Kaji Tá pegando o dia a dia, nego drama vai gastar Não se liga, vagabundo, eu chego, você vai improvisar Claudinho que é feio pra carralho, irmão Bagulho é muito bebo e você é aca chapada Minha casa pegou fogo, minha mancheira é dialeto Minha mancheira é casa todo, mas eu não pego pra banco Isso não importa, fumo na moral Você pegou Traveco, sua opção sexual Bagulho é muito bebo e na moral não proceder Qual que é a sensação de pegar a mulher que eu gosto e o troço em você? A história é o seguinte, rapaziada Ele que pegou na lata e botou a culpa em mim Agora eu vou te planar, seu babado História, 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 história Aí, eu sou o Eldin Você que pegou o Traveco e que botou a culpa em mim Aí meu mano, sem gracinha Você pega tanto o Traveco, seu bumbum é gaiola de rolinha Meu mano, olha só que meu cristal é rio aqui fora E você tem um beijo grande e meio maneiro Com um boné pra trás, igualzinho um funkeiro É igualzinho um funkeiro, você se toca Na piroca do Traveco, ele faz boca de foca Olha só que roupa do Você dando um bumbum e ainda falando Uh, uh, uh Então eu não vou ficar com o vlog Você tentou com o Eldin, você vai tomar o sapod Aí, se é funk Eu vou te gastar meu mano que eu não fumo skunk É funk, sem calor Então olha meu freestyle, meu parceiro Meu verso refigorou Quando sua casa caiu Peto desmoronou Marilhé atacou fogo negro, o drama vazou É verdade Eu senti isso Não é maluco, não vai ficar né mano Choice, Choice Choice, Choice Você não tá vendo Mentira, mentira Porra, Choice, peraí Quantos, você tá vendo não? Eu tô terminando o papo comigo É ver o pai, ver Negodrama, Eldin, Eldin Negodrama Mão pro outro, muito barulho para Negodrama Não bota muito barulho, Eldin Não bota o barulho, Eldin Não bota o barulho, Eldin Não bota o barulho, Negodrama Última lateral da primeira fase Não vai ser a última Não vai ser a última Não vai ser a última